Se tem uma franquia icônica nos fighting games, por sua inovação, essa franquia é The King of Fighters. Tudo começou com The King of Fighters 94, esse jogo aqui ó, claro, em 1994, um jogo de luta que surgiu no auge dos jogos de luta, nos fliperamas, no auge dos fliperamas, e conseguiu algo inédito, ser um sucesso de público e também de crítica. Mudou a estratégia e jogabilidade dos jogadores com apenas uma pequena mudança, mas essa mudança foi gigante nos fighting games. Não escolher apenas um personagem, e sim um trio de lutadores. E claro, teve a cereja do bolo, juntar as principais franquias de jogos de luta da SNK da época num game só, Art of Fighting e Fatal Fury. Esse é o jogo do vídeo de hoje, The King of Fighters 94. Então, fight! O boom dos jogos de luta nos arcades começou em 1991, com o incrível Street Fighter 2 The World Warrior. E naquele mesmo ano, a SNK lançava Fatal Fury King of Fighters, pros arcades e pro seu todo poderoso Neo Geo A.S. Os dois games têm uma grande relação com o primeiro Street Fighter. Street Fighter 2, obviamente por ser sua continuação, e Fatal Fury por ser desenvolvido pelos mesmos criadores do Street Fighter original. Em 1992, os principais jogos de luta lançados foram, pela SNK, Art of Fighting e Fatal Fury 2. Pela Capcom, Street Fighter 2 Champion Edition e Street Fighter 2 Turbo. E pela Alpha Denshi World Heroes. Só que em 1992, uma franquia realmente de peso surgiu. Essa fez barulho com personagens digitalizados, que não eram tão novidade assim. Pois Pit Fighter já havia feito isso alguns anos antes. Mas acrescentaram algo novo. Uma finalização mortal, quando se vencia o adversário. O que foi chamado de Fatality. Sub-Zero wins Fatality. E assim, a Midway publicava o revolucionário Mortal Kombat. Em 1993, já era incontável o número de jogos de luta de sucesso lançados. Vamos lá. Eternal Champions, Fatal Fury Special, Fighters History, Mortal Kombat 2, Samurai Shown Down, Super Street Fighter 2, Virtua Fighter, o primeiro jogo de luta poligonal a fazer sucesso, World Heroes 2. Nossa, era muito jogo bom. E várias opções nos fliperamas. Realmente, uma época incrível. Em 1994, os jogos de luta poligonais começavam a se popularizar. Novas franquias de peso surgiam. E as que estavam no mercado, lançavam suas continuações num nível de excelência que deixava os amantes de fighting game de queixo caído. Nesse ano, tinha jogo bom para todos os gostos. Art of Fight 2, Battle Arena Toshiden, Darkstalkers, Fighters History Dynamite, Golden Axe The Duel, Killer Instinct, Primal Rage, Samurai Shodown 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Tekken, Virtua Fighter 2, X-Men Children of Aron. E no meio de toda essa concorrência de peso, era lançado The King of Fighters 94. E pelo que você viu se destacar no meio de tanto jogão, não foi fácil. Mas o que KOF 94, você tá ligado né? Pra nós que somos íntimos, King of Fighters é KOF. O que KOF 94 tinha de especial em relação aos outros jogos? Bem, todos os jogos de luta até aquele momento tinham a mesma fórmula bem definida. Se escolhia um personagem, esse personagem lutava contra outros personagens numa melhor de 3 rounds. Na qual quem vencia 2 rounds era o ganhador e passava para o próximo adversário. Até chegar nos subchefes e depois no chefe final. Independente do jogo ser 2D ou 3D, de ser de pixel ou polígono, ter finalização ou não. Essa era a fórmula de sucesso dos fighting games. E pra falar a verdade, ainda é até hoje da grande maioria dos games desse estilo. Se The King of Fighters 94 não usava essa fórmula mágica, entre aspas, como que era o jogo então? Os lutadores eram mesclas de personagens dos consagrados jogos de luta da SNK Fatal Fury e Art of Fighting. Além de outros personagens de outras franquias da SNK. E alguns feitos especialmente para o game. E são eles, representando o Japão, o time dos heróis. Kyoko Zanagi, Benimaru Nikaido e Goro Diamond. A Itália, com o time Fatal Fury. Terry Bogard, Andy Bogard e Joey Igashi. O México, o time Art of Fighting. Hyo Sakazaki, Robert Garcia e Takuma Sakazaki. O Brasil vem com o time Ikari Warriors. Hayden, Ralph Jones e Clark Steel. A China, com o time Psycho Soldier. Athena Asamiya, Sai Kensou e Shinkensai. A Inglaterra, com o time das Mulheres Guerreiras. King, Mai Shiranui e Yuri Sakazaki. A Coreia estava com o time da Justiça. Mas tinha dois criminosos, que coisa estranha. Kim Kapuan, Chen Koean, Choi Bung. E os Estados Unidos, com o time dos esportes. Heavy D, Luke Glauber e Brian Bettler. Mas de onde surgiu essa ideia de trios? Chikara Yamasaki, mais conhecido como Kaki Yamasaki. Desenvolvedor de jogos e especialista em animação de personagens da SNK. E Mitsuo Kodama, designer gráfico e de efeitos. Ficaram encarregados de fazer um jogo que utilizasse os personagens de Art of Fighting e Fatal Fury. A princípio seria um beating up. Mas a ideia acabou sendo abonada. Porque a ideia era de enfrentamento entre essas séries. E isso só seria possível num jogo de luta. Apesar de criarem um novo personagem para ser o herói da história. No caso, Kyoko Sanagi. Que foi ter seu protagonismo só mesmo no jogo seguinte. Nesse primeiro The King of Fighters. O destaque eram para os times Art of Fighting e Fatal Fury. Tanto que esses eram os times que ficavam nos cantos da seleção de lutadores. E eram os pré-selecionados tanto de Player 1 como de Player 2. Quando a ideia de crossover finalmente foi definida. Resolveram incluir lutadores de outras franquias da SNK. Como os jogos Ikari Warrior e Psycho Soldier. As influências de Fatal Fury e Art of Fighting. Estão muito presentes na jogabilidade de KOF 94. De Fatal Fury pegou os movimentos especiais. E os disparate moves. Que podem ser feitos com a barra de fúria cheia. Ou a barra de sangue piscando. E de Art of Fighting carregar a barra de especial. E desviar das magias. Só que o que se tornou o maior ícone desse game. Foi o chefe final. Hugo Bernstein. O boss final e organizador do torneio. Foi criado para ser o até então. Mais poderoso chefe de um jogo de luta. Sua força vem do poder de Orochi. Pois quando recebeu um golpe mortal em seu olho. E Goentz que é chefe final do The King of Fighters 96. Lhe passou parte desse poder para que ele sobrevivesse. E pudesse servir a Orochi. Por isso. Hugo tem um olho biônico. Para substituir o que ele perdeu. Depois de Hugo. Meio que virou uma tradição. O boss final de todos os King of Fighters. Ser o que batizamos de apelão. Ok. Já sabemos como surgiu. Como é a jogabilidade. Quem são os lutadores. Quem é o boss final. Mas. Qual é a história? King of Fighters 94. Usa como pano de fundo. O enredo de Fatal Fury 1 e 2. Sendo uma continuação. Lembrando que o primeiro Fatal Fury. Tinha o subtítulo de King of Fighters. E novamente um convite para um novo torneio é enviado. Só que ninguém sabe quem é o organizador misterioso. Sabemos que não é Giz. Nem Krauser. Chefes respectivamente de Fatal Fury 1 e 2. E o convite vem com novas regras. Dizendo que o torneio não será mais individual. E sim em trios. E assim são convidados os maiores lutadores do mundo. Cada um representando um país. Um enredo bem simples. Pelo menos nesse primeiro game. Já que posteriormente a série ganharia mais que um enredo. Ganharia uma história mais complexa. Mas isso fica para depois. E a recepção do jogo? Como foi? Bem, nem a SMK botava tanta fé assim no game. Samurai Showdown 2. Art of Fight 2. E Fighters History Dynamite. Eram mais divulgados que KOF 94. Mas o público e crítica especializada. Mudaram essa história. Virando o game de luta mais aclamado daquele ano. Ganhando vários prêmios. Como o jogo de luta do ano. O melhor jogo de Neo Geo. E aqui no Japão. O melhor jogo do ano. Pela revista Gamest. Que publicou até uma revista especial. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Em 2004. Saiu para Playstation 2. E Xbox The King of Fighters Rebound. Que é um remake do jogo original. No game. Os lutadores ganharam sprites com maior resolução. Além de cenários em 3D. Podemos também editar os times. Ou seja. Escolher lutador por lutador. Não ficando preso aos trios de cada país. Acrescentaram um novo subchefe. Saishu Kusanagi. Pai de Kyo Kusanagi. Além de poder também escolher os chefes. Pena que esse game só foi lançado oficialmente aqui no Japão. Música Esses são os dois itens que eu quero mostrar para vocês. Um obviamente é o jogo The King of Fighters de Neo Geo AES. O outro é essa revista aqui. A Gamest. O preço dela era 1.280 ienes. Hoje isso aqui equivale mais ou menos a 12 dólares. Que já é bem caro para uma revista. Então você imagina na época. Mostrando aqui para vocês. Esse aqui. Esse número 6. Não sei se vocês veem. Esse Kandir aqui é da era Heisei. Então ele é o ano 6 da era Heisei. Que corresponde a 1994. Então ele era de 12 de dezembro de 94. Essa revista aqui. E ela é uma revista bem legal. Eu até fiz um vídeo há uns tempos atrás. Mostrando essas e todas as revistas que eu peguei num lote. Só que o vídeo ficou enorme. E aí eu acabei não postando. E assim. A revista é muito grande. Ela tem muitos itens. Então ia ser muito complicado mesmo mostrar todas. E aí como que eu vou fazer um vídeo de The King of Fighters. 94 e eu tenho a revista aqui. Então resolvi mostrar para vocês. Algo muito legal nessa revista. É que ó. Quando ela chegou. Ela veio com isso aqui. Isso aqui é algo incrível de você pensar que ainda existe. Isso aqui é um pôster. Geralmente o pôster alguém pega e joga fora. Ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que. Deixa eu até afastar um pouco a câmera. Para ver se consegue pegar ela inteira. Ó. O pôster é bem grande. Eu não medi ele. Mas ele é bem grande. Você comparando aqui ó. Com o cartucho de Neo Geo. Para você ver o tamanho do pôster. E é uma preciosidade. Porque ela é da época. Não foi reimpresso né. E ele ainda está inteiro. Está como um novo aqui. Algo sensacional. É um tesouro mesmo. Numas épocas dessas. Agora deixa eu voltar. Essa revista. Diferentemente das revistas normais. Aí do ocidente. Ela começa pelo final. O formato dela é meio oriental mesmo. A capa. Deu uma descolada aqui. Mas olha só o tanto de conteúdo. E informação que ela tem. Tem fala de todos os personagens. Dos golpes. Da história. A história de cada personagem. E a história do torneio também. Mostrando com detalhes. Como que você faz os golpes. De cada personagem. Com uma biografia bem detalhada. É algo sensacional. Para você ver nos dias de hoje. Se a gente tivesse um material desse. Na época. Realmente a gente ia ficar maravilhado né. E não é só isso. Ele tem fanarts. Para vocês terem uma ideia. Deixa eu ir aqui agora. Ele tem mais de 200 páginas. Aqui tem a página 207. A última página. É exatamente a página 207. Você vê o tanto de conteúdo que tem. Depois. Se vocês quiserem. Eu vou tirar umas fotos. Mais detalhadas. E postar no Instagram. Mas olha só o tanto de coisa. Não ia ser injusto. Eu postar só algumas coisas aqui. E vocês não verem mais nada do resto. Porque no final. Ainda tem umas fanarts também. Ele te ensina a desenhar os personagens. E tal. Além do cartão resposta. E tal. É bem legal isso aqui mesmo. É dar para perder um tempo. Para nós que gostamos de games. E de The King of Fighters. Deixa eu colocar o pôster aqui. Para não perder essa preciosidade. E está aí ó. Revista. Gamest. The King of Fighters 94. Aqui vamos para o jogo em si. Esse jogo aqui. Eu imagino que na época. Deva ter sido algo sensacional. Para quem teve um Neo Geo AS. A capa. A contra capa. Com todos os personagens. E você vê que até mesmo naquele pôster lá. Tinha o 3 vs 3. Que ficou bem conhecido. Inclusive nas propagandas. Desse jogo incrível. Abrindo aqui. Você vê o manual. O manual dele. É pequenininho. Mas tem manuais grandes. Aqui eu tenho cartuchos de Neo Geo. Que tem um manual bem maior. O manual também é todo colorido. Tal. Eu vou também ver. Se você quiser. Eu também tiro fotos. Do manual. E posto no Instagram. Para vocês verem. Eu falei que ele é colorido. Mas as páginas de dentro. São todas uma cor só. Então desculpe. Ele não é colorido. E está aqui o cartucho. Cartucho de Neo Geo. Com as suas duas trilhas. Aqui embaixo. O tamanho enorme dele. Como sempre. Algo japonês. Um cartucho muito bem conservado. Está aí para vocês. Cartucho. E revista Gamest. Do The King of Fighters 94. Um dos maiores clássicos. Da história dos fighting games. Você jogou The King of Fighters na época? Ou jogou depois? Quais as suas lembranças. Com The King of Fighters 94? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E não se esquece. Me segue lá no Twitter. E no Instagram. Os dois são. Arroba Vitor e Sui. No Instagram. Eu posto fotos de itens. Que eu ainda não postei aqui no canal. Além de bastidores. E no Twitter. A gente pode bater um papo sobre tudo. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Twitter e Instagram. Valeu? Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.